Oi, você está no IP Channel, seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Serverbaria Fala, galera, parceiro do meu programa Mamando. Eu encontrei essa caixa no supermercado do São Germão e eu não entendi. Então eu procurei algumas coisas. Serverbaria é cerveja mais verbo. É o pessoal, é tipo como se fosse um local para o pessoal falar de cerveja e literatura. Então foi uma cerveja criada especificamente para esse lugar. Então veio duas cervejas iguais, a Poética e a Capotão. E aí um copo. Estava mais ou menos R$66,00 no São Germão. Valeu a pena. Valeu a pena, porque saiu... Se você colocar o copo como vai, média de R$15,00. Vamos colocar R$65,00 menos R$15,00 dá R$50,00. R$50,00 por R$3,00 vai sair um preço muito bom. Isso daí R$17,00 e a Capotão R$16,00, R$17,00 cada uma. Não sei por que foi criada, mas ela tem isso aí no rótulo. É tudo cheio dos... É bem delicado, tá? É um negócio bem delicado, é muito legal. Então a gente vai provar... A primeira que a gente vai provar agora é a Capotão. Então vamos provar no copo dele. A Poética a gente prova em outro copo, que vai ser a sequência do vídeo. Então a gente vai provar primeiro a Capotão. Capotão é uma cerveja IPA. Alaranjada, amarga, frutada. Aquela coisa toda que eu gosto. Por isso que eu vou provar ela primeiro. Então tá aí, ó. Uma cerveja alaranjada. É um pouco menos alaranjada que uma IPA que a gente prova mais aqui no canal. Espuma presente. No rótulo, conta uma historinha de futebol, que o Joãozinho não sei o que... Tem toda uma historinha no rótulo que vale a pena acompanhar, tá? É uma 5.5 teor alcoólico. É uma cerveja... Como é que eu vou dizer isso? É algo muito delicado. A produção da cerveja deve ser muito baixa. Muito baixa. É algo muito delicado. Deve... Teria que ser, vamos colocar. Teria que ser uma cerveja muito complexa. Vamos provar pra ver. Nossa! Cara, é muita fruta aqui dentro. Muita, muito. É... É muito mais frutada que uma IPA normal. É aquilo que eu tava falando agora. Eu não tinha problema. Gente, eu não compro duas cervejas de cada, tá? Só pra deixar isso claro. A única que eu comprei 12 foi da Duplo Mount da Brama. Eu comprei 12 porque era o que tinha. Mas eu não compro duas de cada. Eu compro uma de cada pra abrir aqui no canal. É isso que eu faço. Ainda mais quando custa 60 conto. Porque eu não tenho dinheiro. Isso tem quando não me dá dinheiro ainda. Mas vai me dar. Mas não me dá dinheiro ainda. Então eu compro a cerveja pra provar aqui com vocês. Eu não abro antes pra provar, pra analisar, pra fazer... Eu provo com vocês aqui. É o que eu sinto na hora. Tá? Deixar isso bem claro pra vocês, ok? Ela é muito frutada. Muito frutada. Ela é opaca. Uma cerveja opaca como tem que ser. Dá pra ver os grânulos dela. Algumas coisinhas da própria constituição da cerveja. A espuma dela é bem legal. Tá aqui até agora. Eu já tô falando com vocês há um tempinho. Tá aqui até agora. O amargor é presente. Ele fica persistente na boca. Mas é bem leve. Bem leve mesmo. Tô falando sério. É bem leve. É uma... Uma amargor que... É uma IPA leve. Vamos colocar assim. Não é uma session IPA, mas também não é uma IPA. Ela tá ali no meio, assim. Ela é bem levinha. Tá? Ela tá bem no nível pra... Se um pouquinho mais amarga, ela é uma session. Tá? O amargor dela permanece na boca por um bom tempo. Ela causa uma secura na boca, o que dá vontade de você tomar outra coisa. É uma cerveja muito legal. Tá? Como eu falei, foi lá no... Saint-Germain. Supermercado Saint-Germain. Ô amor, o mercado lá da sua maré é Saint-Germain? Saint-Marché. Esquece. Viu perguntar pra dona da pensão? É Saint-Marché. Não é Saint-Germain. É Saint-Marché. Tá? Falei Saint-Germain, não tem nada a ver. Saint-Marché. Esquece, não é? Saint-Marché. Que eu fiquei com isso na cabeça. Depois de várias cervejas, eu tenho uma que você não lembra a bosta nenhuma. É... É uma cerveja bem gostosa. Refrescante. Mas ela causa uma secura muito pesada na boca. Porque é uma IPA, mas é... É aquela coisa. Como eu falei, ela deve ser uma cerveja complexa. Eu falei antes. É uma cerveja complexa. Porque ela deve ser uma produção muito baixa. Uma cerveja muito tradicional. Muito feita artesanalmente. Ela é gostosa, gente. Como eu falei, não é cara. Tá? Dá pra comprar pra você ter em casa. Vem com um copinho legal e tal. Vale a pena. Tá porra! Vai colocar a cerveja bem assim do inferno, maluco! Porra, coloquei bem a cerveja, hein? Caralho! Então tá aí. Uma cerveja muito como uma IPA. É uma cerve-baria. É uma cerveja, é uma caixa fechada. Que vem três cervejas. Duas iguais e uma diferente. Que é essa IPA. Vem com um copinho. No supermercado Saint-Germain. Vale a pena procurar. É uma cerveja gostosa. Bem tradicional. Bem suave. Bem feita. É isso que eu falo pra vocês sempre. Corram atrás de coisas novas. Não fiquem na mesmice. Procure cervejas diferentes. Isso é muito legal. Quando eu falo do empolho da cerveja, Clube do Malte, principalmente Clube do Malte. Clube do Malte tem cervejas próprias. Eles fazem acordos com cervejarias artesanais pra fazer uma cerveja pra eles venderem lá. Então aquela Dia dos Mortos. Eu vou colocar ainda uma Beast. São várias cervejas que a gente recebe por mês. São cervejas próprias. Você nem encontra em lugar nenhum a não ser lá. E são cervejas muito bem feitas. Tradicionais. Que nem essa. Sempre que você estiver no supermercado fazendo uma compra, procura uma cerveja diferente. Compra uma. Vale a pena. Você vai sentir coisas que você não sente normalmente na cerveja. Numa Brahma, numa Heineken, numa Budweiser. Numa cerveja de linha normal. Vamos colocar assim. Que você encontra por aí. É uma cerveja diferente. E essa aqui é uma cerveja diferente. É uma IPA diferente. Ela não é uma Secha IPA, mas ela também não é uma IPA. Ela tá bem no linear das duas. E é muito gostosa. Cerveja diferente. Isso que é legal de você provar a cerveja. Então tá aí. Cerverbaria. Eu não sei onde é. Eu não li na caixa. Na caixa não tem informação nenhuma. Segundo a própria garrafa, é produzido em São Paulo. Mas eu não conheço. Sinceramente eu não conheço. Tá? Na caixa não tem informação nenhuma. Nem na garrafa não tem muita informação. Então é isso. Tá? Procure na internet serverbaria. Tá? Talvez você encontre alguma coisa aí. Mas é muito gostosa. Supermercado São Marchê. Vale a pena ir lá buscar. Tá bom? Curta o nosso vídeo. Seja no nosso canal. Não esqueça disso. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho